Torre e som, você não ouve, você sente Jorraguer Difícil que caça você, quando as horas pra pôr eu te vejo Os minutos demoram a passar, aumenta mais o meu sofrer Um papo me consolar, tô boa pra te esquecer A segunda me faz lembrar, aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar o peito, mas não tem jeito O jeito é beber, cachaça menino Vamos morrer no bar, vamos morrer no bar Hoje fez um ano que ela foi embora Saudade Vamos morrer no bar, vamos morrer no bar Hoje fez um ano que ela foi embora O sax mais apaixonante do Brasil Vamos morrer no bar, vamos morrer no bar E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar o peito, mas não tem jeito O jeito é tão bacana Vamos morrer no bar Vou morrer no bar, vamos morrer no bar Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade do Brasil Vou morrer no bar, vamos morrer no bar Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade do meu coração Torre som, você na move, você sente Eu não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta Solta a noite É que agora eu só vejo em fim Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser Então diz, diz, diz Dormir de conchinha Te fiz a diferença Deus me livre, mas quem me dera Posto a foto junto de contatinho Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração espera Eu não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta É que agora eu só vejo em fim Não é que eu Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém, mas vocêordan Eu não quero ninguém, mas quem me dera Acá sucedez Acá sucedez Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafoné no cabelo, vigi o teu sono, sei lá Até prova que eu vejo pra ver se a barba vai arragar Eu posso ser fiscal do teu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser o covaia Pra quando você fizer seu Solta a voz e me põe E quando for beijar alguém Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de covaia Pega sua toalha Se eu tivesse o rapper Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Faço ser o banho Faço ser o banho Faço ser o covaia Faço ser o covaia Pra quando você fizer Me prenda, me abraça e não sai Me prenda, me abraça e não sai Antes de amar, me abraça e não sai Antes de amar, meu bem Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de covaia Toca, mineiro Falta o coragem Cheirai perforo Me perigo e perigo Seu bom será Chego apaixonado E sai arrependido Amar por dois amigos Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só fica o resto do seu ver Você deu corde e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei em seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei em seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só fica o resto do teu beijo na minha boca Você deu corde e o coração A minha saudade já tinha tomado rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei em seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem Bebi, liguei, parei em seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Torre som Você não ouve Você sente Acácio CDs Sucesso Gustavo Já é a quinta vez Que você me dá assim do nada Que dorme em cama separada Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô fechando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não dá Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não dá Solteiro não dá Solteiro não dá Solteiro não dá Para de dizer que eu te traí Para de dizer que eu te traí Meu coração não dá Solteiro não dá Solteiro não dá Solteiro não dá Solteiro não dá Para de dizer que eu te traí Meu coração não dá Meu coração não dá Solteiro não dá Solteiro não dá A Cássio CDs Toca menino Sucesso meu querido Augusto Produções LM Produções Toca menino A caia foi grande demais Oh caia do caralho Oh caia do caralho Toca menino Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava a jantar Logo eu Aconteceu comigo Fui traído Ai doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo errado Fui eu Queria ser seu marido Mas fui traído Ai 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 Tô bebendo Mais ai Até fiquei famoso Na sede social Virei até Manchete nos jornais A caia foi grande demais Oh caia do caralho Oh caia do caralho Oh caia do caralho Mas a ganha foi grande demais Oh caia do caralho Oh caia do caralho Oh caia do caralho Oh caia do caralho E o sonho do meu queridão Tom Alô senhor caiu Oh lance do caralho O Pystock Oh pontos na feira dinheiro Reginaldo G Process paio Ganhou Tô invad Ronaldo 16 Visto G Abraça teu amigo corna, abraça, abraça, abraça E diz assim ó, a Gaia foi grande demais Oh Gaia do cara, oh Gaia do cara Oh Gaia do cara, nossa Gaia foi grande demais Oh Gaia do cara, oh Gaia do cara, a Gaia do cara A Gaia do cara, a Gaia do cara, a Gaia do cara, a Gaia do cara Acaste o Cedês Torre e Sol, você não ouve, você sente Por favor, não beija outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração É só de imaginar você Nas preliminares, no sofá, você É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos Mais um pouquinho É diferente ou não é? Não tô querendo Me algo destruir Mais um pouquinho É só de imaginar você Nas preliminares, no sofá, você Virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Que eu não tô querendo Deixa pelo menos Mais um pouquinho Respeita o nosso Se eu não tô querendo Me algo destruir Mais um pouquinho Toca você Esse gente viu prazes certas pra te conquistar E de uma sonhada pra te perder Eu levei Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Eu levei Conhece alguém Conhece alguém Que jogou fora o diamante Novo Ele Mas eu Joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Corri 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 Siné Mas eu Troquei Corre Corre Coração Me fala Como é que você faz um negócio mesmo Troca um pra sempre Por as vezes Uma aventura por uma faixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz um negócio mesmo Troca um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora logo me conhece Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu Joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por as vezes Mas eu Troquei Coração Me fala Como é que você faz um negócio mesmo Por as vezes Uma aventura por uma faixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz um negócio mesmo Troca um pra sempre Ela falou que não quer mais conversa Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com ela Agora dorme com ela Toca menino A Cássio CDs Alô meu queridão Tava pronto pra ganhar o jogo Pra fugir desse chão que não morre Você fecha aquela despedida E me traz de volta Toda vez Você pinta e borda comigo Toda vez O teu beijo me ganha no grito Tem as manhãs de fazer Meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Quando se eu vá Eu não tenho maturidade Alô, se chamou? Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Eu conto forte essa vez E meu conto fraco é você Oi meu queridão Tava pronto pra virar o show Pra fugir desse chão que não morre Você fecha aquela despedida E me faz de volta Você pinta e borda comigo Toda vez O teu beijo me ganha no grito Tem as manhãs de fazer Meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Eu não tenho maturidade Eu não Eu não tenho maturidade 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 Eita! Acá sucedês Fiz o corre pra te ver Juntei a grande Contando as horas Então solta a voz Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê Do que de mim Oi meu queridão Suído! Toca, virei E alô Por que você não me atendeu Já tava morto Veja aí bebê O seu viver Amor Amor Juntei a grana da passagem Contando as horas Contando as horas pra gente matar a vontade Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê E um balançadinho, um balançadinho Ei meu queridão, ei meu queridão Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Me chame pelo nome Não me chame Faz o seguinte Me chama de Luas e o Moraes Luas e o Moraes Luas e o Moraes Eu! Quem vai ser o senhor? Jornalês Eu sei que a gente tá ficando Ainda é cedo pra dizer te amo Pegar o prazo pra eu te conquistar Que eu largo a ver No meu protetor de terra No meu protetor de terra Já paguei teu número do celular Do que adianta eu te ligar Se pelo meu nome você me chamar Oi! Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome Me chama de teu homem Me chama de teu homem Eu sou o teu, my love Eu sou o teu, meu Sucesso é meu queridão, sucesso é meu queridão Tiago, agora tico dela Eu sei que a gente tá ficando Ainda é cedo Eu largo a vida louca pra te namorar Do meu protetor de terra Do meu protetor de terra Do meu touro